Música Olá, seja muito bem-vindo ao curso de CAD. Nessa primeira aula nós faremos uma breve introdução da ferramenta e mostraremos como instalar em seu computador o software. O que é CAD? CAD é a sigla em inglês para Desenho Auxiliado por Computador. Essa ferramenta traz diversos benefícios, dentre elas uma fácil organização e gerenciamento de objetos, uma edição muito rápida do desenho e também uma impressão bastante limpa no final. O problema todo é que a ferramenta é um pouco cara, mas como estudante você tem o benefício de baixar e utilizá-la por até 3 anos. Como fazer isso? Em seu browser digite www.autodesk.com.br Na página da Autodesk, desça até localizar a opção Software Gratuito para Estudantes. Na aba que se abriu, localize o ícone do AutoCAD. Clique em cima dele. Você será redirecionado para uma nova página. Agora nós precisamos criar uma conta, então clique em Create Account. Ok, agora ele vai precisar de algumas informações básicas. Primeira delas, o país. No nosso caso, o Brasil. Diga agora que você é estudante. Agora ele vai precisar do mês, dia e ano de seu nascimento. Clique em Next. Bom, agora é só digitar o seu nome, sobrenome, um e-mail, confirmar o e-mail e criar um password, uma senha, para que você possa acessar a conta da Autodesk. Em seguida, clique em Eu aceito os termos e condições e clique em Create Account. Pronto, você será redirecionado e já pode baixar e instalar o AutoCAD na sua máquina. Pronto, agora é só acompanhar as aulas e fazer os exercícios propostos. Espero que vocês aproveitem e até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.